Olá, muito boa tarde e você vai conferir no TV Esportes hoje. Tarumã, 50 anos, etapa do gaúcho de automobilismo, integra comemorações pelo aniversário do mais tradicional circuito gaúcho. Karatê na praça. Protocolos de distanciamento motivam um técnico multicampeão a dar treinamento ao ar livre na Restinga. E tem ainda os destaques e a agenda do TV Esportes. O programa está começando. E o painel Eixo Esporte Educacional, Rendimento e Participação abriu ontem à tarde a Conferência Regional de Pelotas, segunda etapa da Conferência Estadual do Esporte e Lazer. Promovido pelo governo do estado, o evento foi realizado de forma online. Eixos temáticos abordaram o esporte e o paradesporto escolar, universitário e para a terceira idade. E até março do ano que vem, estão previstas conferências regionais em outros cinco municípios. Erechim, Santo Ângelo, Caxias, Santa Maria e Novo Hamburgo. Mais notícias do esporte, a gente acompanha agora nos destaques da semana. E o desafio virtual de ginástica rítmica teve amplo domínio das alunas do Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul. Uma banca de arbitragem analisou vídeos de 50 segundos produzidos e enviados pelas competidoras, contendo elementos como equilíbrio, giro, salto, acrobático, passa de dança e lançamento do aparelho. As santacruzenses conquistaram o primeiro lugar dentro de suas categorias. O desafio virtual de ginástica rítmica, promovido pela Federação para o Desenvolvimento da Educação do Estado, teve por objetivo manter a motivação e o condicionamento para a volta das competições oficiais que permanecem suspensas. E teve volta mais rápida e pódio gaúcho este final de semana em prova nacional de automobilismo. Luiz Senna Júnior, vencedor da última edição Copa Shell HB20, categoria Pro, domingo passado no autódromo Velotitá, em Mojiguaçu, São Paulo. Com essa primeira vitória na temporada, o piloto subiu para quarto lugar na classificação geral da categoria, com 76 pontos. Outro gaúcho, César Ramos, chegou em sexto, mas segue líder da competição com 95 pontos, um à frente do campeão de 2019, Daniel Abate. A performance de Ramos também lhe rendeu o troféu Volta Mais Rápida a Brazo. A próxima etapa acontece em novembro, com local e data ainda indefinidos. E já treinam na Hungria os seis judocas da Sugipa, convocados para o Grandes Lã de Butapeste, a ser disputado neste final de semana. Ketlin Quadros, da categoria 63 quilos, Maria Portela, de 70 quilos, João Pedro Macedo, de 81 quilos, Marcelo Gomes e Rafael Macedo, de 90 quilos, e Leonardo Gonçalves, de 100 quilos, entre os 18 judocas que defenderão o Brasil no primeiro evento após a interrupção do Circuito Mundial em março. Antes, a seleção brasileira havia submetido o grupo a um período de treinos em Pindamonhangaba, São Paulo. O Grandes Lã de Butapeste vale até mil pontos no ranking da Federação Internacional de Judô. E para treinar Karatê em tempos de pandemia e isolamento social, professor e alunos tiraram os kimonos e saíram do tatame para o treinamento ao ar livre. Impedido de treinar em ambientes fechados por causa dos protocolos de combate à pandemia, um grupo de praticantes da Restinga passou a utilizar praças do bairro e das proximidades com o propósito de retomar o condicionamento físico e afinar as técnicas do Karatê, que passará a modalidade olímpica a partir do ano que vem, nos Jogos de Tóquio. O projeto Treinando na Praça é uma iniciativa do professor Charles Milcharek, técnico de Karatê há 17 anos com 50 títulos estaduais, interestaduais e internacionais no currículo, sendo os últimos 12 estaduais de forma consecutiva. Todos à frente de uma equipe formada em projetos sociais no bairro. Comecei na equipe com 10 anos, hoje estou com 20, completo 10 anos de Karatê. Já competi em diversos campeonatos gaúchos e regionais, já conquistamos 12 campeonatos estaduais. Nós estamos aqui no bairro Ípica, no Lagos de Ipanema, mas a nossa ideia também é fazer treinos em outras praças e também fazer treinos na Praça da Restinga, desde que a gente não tenha muita gente também, né, pra essa questão que a gente tem que se cuidar. E a gente vai continuar falando sobre essa importante iniciativa com ele, com o Charles Milcharek, ou Milcharek, técnico professor de Karatê, que está aqui com a gente. Tudo bem, Charles? Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui, mais uma vez, no TVE Esportes. Muito obrigado pela oportunidade, né, e também a todos que acompanham a TVE, a oportunidade de estar aqui e poder divulgar o trabalho do nosso Karatê. Como surgiu essa ideia, esses treinamentos de Karatê nas praças? Ela surgiu durante a pandemia, durante a Covid-19, o porquê, como é que foi? Como é que aconteceu? É, foi durante a pandemia, porque a partir ali do início de março, a gente acabou tendo que fechar os espaços, né, todos, né, eu acho que no mundo todo foi isso, né. Então eu comecei com vídeo-aulas no WhatsApp e criei um canal primeiro no YouTube, onde até hoje eu estou postando vídeos, né, questão de relação, troca de faixas, defesa pessoal, tudo que vai influenciar pra criançada continuar treinando. Qual é o canal? O canal é o chamado Dojo Restinga. Tá. E aí, com isso, ainda eu vi a necessidade, dentro do nosso grupo do WhatsApp, a gurizada ficava falando assim, ah, estamos com saudade, quando é que a gente pode treinar? E aí teve essas novas liberações aí do governo, né, e eu tive a ideia de pegar e, assim, ó pessoal, o que vocês acham? Vamos todo mundo de máscara, cada um leva um álcool, uma garrafinha d'água e vamos fazer treino de kihon e de kata nas praças. Que o kihon, ele é um fundamento, assim, do Karatê, são os movimentos. Então, tu não vai ter o contato dois a dois. E o kata é esse movimento em forma de coreografia, como se fosse uma coreografia de dança sem música, entendeu, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. É uma coreografia usando os movimentos. E nisso a gente já tá, faz mais ou menos um mês que a gente já tá fazendo. Então, a gente conversa no grupo, né, qual o horário vai ser, qual praça vai ser, mas ultimamente a gente anda fazendo na Ípica, saímos até um pouco da Restinga. Vamos fazendo aí, porque é um espaço, além de bem amplo, muito bonito. Tem patos, então depois a gente termina ali, já dá uma olhada pros bichinhos, já tem outro contato, né, com a natureza. Acho que também é importante, né. Show de bola. Bom, à medida que, vamos dizer assim, as regras pra questão do distanciamento, elas começam a ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais afrouxadas, né, em virtude, claro. Sim. A pandemia vai dando uma trégua. Vocês pretendem continuar com esses treinamentos nas praças? Esse projeto deve continuar mesmo após, vamos dizer assim, pós-pandemia? Essa é uma ideia, é um objetivo? Olha, a gente até conversou sobre isso, que de repente a gente pode fazer uma forma até de divulgar a equipe, de atrair gente pra conhecer mais o projeto, né, que a gente já, eu já tô trabalhando na Restinga, com parceria com as ONGs e outros locais há 17 anos, né. Então, é uma forma que a gente pensou, sim, de quem sabe a gente ter o nosso treinamento no dojo, mas lá de vez em quando, de repente, não acabar com essa iniciativa da praça. Porque isso que vai acabar chamando gente, né. Sim, certo. Esse projeto que tu realiza, como tu sei lá, a gente trabalha já há 17 anos, né, com projetos até sociais, trabalha com crianças, com toda essa questão. Tu, com certeza, teve campeões durante esse período e pessoas que não só foram campeões no Karatê, mas foram campeãs na vida pessoal, profissionais de outras áreas que se tornaram após passar pelo projeto, né. Eu digo assim, ó, a gente sempre comenta, primeiro, quando se fala de uma equipe de esporte, né, de qualquer esporte, é os campeonatos que a gente participa e tudo mais, né. A nós, em 17 anos, nós temos 78 premiações de clubes, sendo 50 em primeiro lugar, 20 vices. É um número bem... Significativo. Bem significativo, né. Sendo assim, a gente acabou vencendo o Campeonato Gaúcho por 12 anos seguidos. Os 12 últimos anos do Campeonato Estadual, quem saiu vencedor foi a equipe da Restinga. Então, tá, mas é só competição? Não. Aí que tá, o Karatê também, ele pode servir como uma ferramenta não só de inclusão social, né, mas também uma ferramenta de trabalho, um curso profissionalizante. Eu tenho alunos, né, hoje a diretora de uma das ONGs que eu trabalho, ela começou comigo no Karatê, dando aula, ela fez o curso de magistério, dava aula de Karatê, depois ela foi pra pedagogia e pagou a sua faculdade dando aula de Karatê. Hoje ela é somente pedagoga, ela acabou abandonando a profissão de professora de Karatê, mas ela criou a sua própria profissão graças ao Karatê. Eu tenho hoje uma outra aluna que é personal trainer e professora de Karatê, né. Eu tenho mais um outro aluno meu que é educador físico, em ONGs também, e professor de Karatê. Então eu tive também outros que acabaram tendo aquela influência positiva ali dentro e procurando uma faculdade. Tem até um caso que eu acho muito legal, assim, de citar. Eu tive muitos alunos na comunidade, né, e um dia numa cadeira na faculdade, que eu já entrei pra faculdade mais tarde, eu cheguei lá na ONG me dedicando somente pro Karatê. E aí eu conversando com a professora, ela perguntou o que eu trabalhava. E eu falei, falei que tinha, tive um número grande expressivo de alunos nesses anos. E ela, bah, que legal, assim, posso falar uma coisa? Levanta a mão aqui na sala, quem é que já foi meu aluno? Na faculdade tinha oito ex-alunos meus. Mas olha só. Então eu acho que isso é o legal de ver. Que o esporte, ele não é somente uma questão de títulos e de medalhas, mas ele motiva as pessoas a procurarem algo diferente pra sua vida. Algo que vai fazer com que elas se sintam valorizadas. Sem dúvida. Bom, 17 anos trabalhando nos projetos sociais. Mas há quantos anos você já pratica Karatê? Ah, eu faço, ano que vem, 30 anos. 30 anos já. 30 anos que eu pratico Karatê. Faixa preta, quantos? Eu sou faixa preta desde 2001. Desde 2001. Aí dentro da preta ela tem graduações, né? Então, pra o professor ir seguir as suas graduações. Aí a preta é primeiro dan, hoje eu sou quinto dan. Maravilha. Quanto que tu percebeu durante esse período que afetou os atletas? A Covid-19, esse período até de falta de treinamentos. O quanto que afetou? É, eu acho importante salientar que a nossa equipe, ela não tem a visão de competição. Sim. Sempre foi um projeto pra inclusão social, né? Mas, agora recebendo meus poucos alunos, né? Porque antes da pandemia eu tinha cerca de 300 crianças e adolescentes treinando comigo. Agora eu tive 10, né? E eu vi muito probleminha técnico, detalhezinhos. Tem a competição de Katar, que se o cotovelo estiver aberto o cara já vai perdendo uma nota. Se a mão já não tá bem fechada. Se o posicionamento do pé no chão já não tá. Então, isso aí tu vai perdendo muito. Que é a questão motora, né? Já é um agravante. A questão física então nem se fala. Porque um Katar, dependendo do Katar, tem Katar que levam 3 minutos pra terminar a execução. 3 minutos? 3 minutos tu fazendo em extrema força, tem Katar que é 1 minuto e 30. Então, o rendimento decaiu bastante, o golpe já sai mole. Isso eu tô vendo pela minha equipe que o intuito não é competição. Agora, um atleta de ponta imagina o prejuízo pra ele. Até ele recuperar toda a questão motora do movimento e mais a parte física, né? Sem dúvida. Então, até essa questão, como é que tu imagina o Brasil chegando em Tóquio? No Karatê eu tenho bastante esperança. Pelo menos uma, duas medalhas de ouro a gente tem chance. Isso eu posso falar porque os atletas esses que... Tem um que, se eu não me engano, já está classificado. E ele tava lutando muito bem em todos os campeonatos a nível mundial pra ranqueamento. Eu acredito que no Karatê o Brasil vai fazer bonito nas Olimpíadas. Tá bem representado. Tá bem representado. Maravilha. Bom, pessoal, saber mais sobre esse projeto que tu tem trabalhado e também sobre os trabalhos que tu tem realizado, até mesmo de inclusão social. Como é que o pessoal pode ter umas informações e até mesmo participar? Como é que o pessoal pode participar contigo? Ó, pode nos procurar no canal do YouTube do Jô Restinga, tá? Pode deixar ali nos comentários que a gente entra, comentar em qualquer vídeo que a gente entra em contato. Também pode nos seguir no Instagram e no Facebook também do Jô Restinga. Aí ali a gente pode dizer quais os horários, quais os locais, onde a gente tem disponível as aulas, onde está começando e tudo mais. Maravilha. Charles Milksarek, técnico, professor de Karatê, obrigado pela tua gentileza e atenção mais uma vez aqui no TVE Esportes. Muito obrigado mesmo. Parabéns aí pelo projeto. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa. Valeu. E agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais TVE Esportes. Estamos retornando aqui com o TVE Esportes, agora para falar de rugby, porque daqui a pouco às três da tarde começa o primeiro campeonato gaúcho de rugby feminino online, destinado a competidores de qualquer idade a partir dos 12 anos e é promovido pela Federação Gaúcha da Modalidade. O campeonato será realizado na plataforma Zoom em etapa única. E ainda nesta linha virtual, começa na próxima quarta-feira o Campeonato Nacional de Judô Funcional. Esta semana, a Federação Gaúcha de Judô divulgou a relação de atletas classificados para a competição que utilizará a plataforma Zempo. Atletas das categorias sub-13 a veteranos terão de executar em casa exercícios técnicos de judô combinados com movimentos baseados no peso do próprio corpo. As disputas contra o relógio serão transmitidas pelo canal Brasil Judô no YouTube de terça à quinta-feira até 19 de novembro. Depois de três anos, o São Leopoldo Tênis Clube volta a receber uma etapa do circuito de tênis gaúcho. Aberto na última sexta-feira, um dos principais torneios gaúchos da modalidade termina neste domingo reunindo tenistas dos 8 aos 16 anos. A promoção é da Federação Gaúcha de Tênis em parceria com a Associação Leopoldense de Esporte e Cultura. A Federação Gaúcha de Motociclismo promove neste sábado e domingo em Lajeado a abertura do Campeonato Pirelli de Veloterra. A pista do Parque de Ventos no bairro Floresta recebe logo mais às duas da tarde as provas das categorias 65 e 55 cilindradas A e B além da Júnior a partir de logo mais. As demais categorias ocorrem amanhã a partir da uma da tarde. O uso de máscara será obrigatório e o acesso ao público vetado em razão da pandemia. Protocolos e velocidade garantidos também em quatro rodas este final de semana no Estado. Em Nova Santa Rita, o Cartódromo Internacional do Veloparque cedia mais uma edição do Campeonato Gaúcho de Kart nas modalidades profissional e indoor. Em cada uma das categorias, Mirim, Cadete, Fórmula 4 Lite e APA Super F4 e Fórmula 125 Júnior, graduados Sênior e Super Sênior, pilotos e máquinas disputam três baterias, podendo descartar a de pior pontuação. Já no autódromo do circuito Veloparque, acontece até domingo a primeira etapa do Campeonato VP Série de Arrancada a 201 metros. Os roncos de motor, a fumaceira e a borracha queimada no asfalto tiveram início já na sexta-feira, com disputas acirradas entre as categorias de andeira turbos A, B, C e Super, Standard e Standard Light, Street Tração Traseira Original e turbos A e B, Força Livre, Extreme, Pro Mod e Drag Top, Light e Júnior. Mas também tem corrida de carro este fim de semana no Rio Grande do Sul. No tradicional Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, a nata do automobilismo gaúcho se reúne para a quinta e sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo, a terceira das Copas Fusca e Classic. Com 131 pontos, o piloto Ike Ramos está em primeiro na categoria Turismo 1.4A. Na B, a liberança é de Jonas Simon e na N, de Mário Bernardi. Jorge Colau, Juliano Tasqueto e Fábio Menegaro são os destaques da Copa Classic. A promoção é da Federação Gaúcha de Automobilismo. E a prova vai contar com os melhores pilotos gaúchos da atualidade, entre eles o Cleiton Krause, que é o nosso convidado aqui do TVA Esportes e que compete pela categoria Classic. É isso mesmo? Boa tarde. Tudo bem, Cleiton? Obrigado pela gentileza com a gente aqui. O prazer é meu de estar aqui com vocês, para a gente poder divulgar o nosso esporte. Então, a gente está nesse fim de semana voltando a Tarumã, retornando a Tarumã, depois de praticamente o ano todo sem atividade. A gente teve duas etapas já em Guaporé e no Veloparque. E nesse final de semana a gente vai ter as provas da Copa Classic e da Turismo 1.4, acontecendo em Tarumã, o dia todo do sábado. E vamos ter transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal do Curva do S. Vamos ter também na página do Facebook da Classic, da Copa Classic e da Turismo 1.4, com a transmissão integral das duas baterias da Copa Classic e das quatro baterias da Turismo 1.4. Fala para a gente as características dessas baterias, dos automóveis, dos carros que estão ocorrendo nesse final de semana. Então, a Turismo 1.4 está realizando etapas duplas no final de semana. Então, vão ter quatro baterias de 20 minutos. E a Classic serão duas baterias de 25 minutos cada. O classificatório na manhã e agora, na parte da tarde, a gente está tendo as corridas da Classic e da Turismo 1.4. Bom, dá para dizer que tu vai estar correndo em casa, né? Tu é conselheiro também do Autódromo Turuã, né? Exato. A gente sempre pega a Tarumã como uma referência no automobilismo gaúcho, né? Esse ano, completando 50 anos também, é um orgulho para a gente. O autódromo foi todo reformado. Ele estava com algumas pendências de reforma para habilitação para provas nacionais. Então, esse ano a gente teve, apesar da pandemia, a gente teve várias obras que foram realizadas lá. Basicamente, para melhoria de segurança. E, com isso, ele está novamente aberto para competições nacionais, né? A gente estava já há alguns anos aí sem ter a presença da Stock Car, da Copa Truck, por exemplo. E esse ano a gente já vai receber a Turismo Nacional. Primeira competição nacional voltando a Tarumã, depois de um longo período aí que a gente não teve as provas nacionais. Bom, tu falaste aí de algumas obras que aconteceram no Autódromo de Tarumã. o Autódromo de Tarumã, completando 50 anos, esse ano de 2020. Qual a importância do Autódromo de Tarumã para o automobilismo brasileiro? Eu acho que é interessante o pessoal salientar e sempre salientar essa questão, a importância do Autódromo de Tarumã para o esporte, para o automobilismo brasileiro. E gaúcho, né? A gente tem o privilégio aqui do Rio Grande do Sul de a gente ter quatro autódromos. Inclusive, a gente pode até considerar um quinto autódromo, que seria o de Ribeira, no Uruguai, mas que está na cidade de Visa, com o Santando do Livramento. Então, a gente tem que considerar que a gente tem cinco autódromos, todos eles muito bem conceituados. O pessoal do Brasil todo adora andar aqui. E em Tarumã, mais especificamente, é um autódromo muito desafiador, reconhecido no Brasil todo como um dos mais velozes do país e mais desafiadores do país. A gente tem a famosa Curva 1, que dizem que separam os homens dos meninos, que é uma curva que dá um pouco de medo para fazê-la de pé embaixo, mas é uma curva que realmente destaca o autódromo. E o autódromo, como um todo, ele é maravilhoso. O pessoal que anda ali adora. Então, ter o retorno nesse final de semana do Campeonato Gaúcho para Tarumã é fantástico. A gente conseguir retomar a vida do autódromo também. Maravilha. Bom, o autódromo de Tarumã, 50 anos, ele é uma marca, ele é um, vamos dizer assim, um local também de celeiro de pilotos. O Rio de Janeiro do Sul, ele é um celeiro de pilotos. E o autódromo de Tarumã, ele faz parte dessa história, de formação de pilotos. Com toda certeza, no Brasil todo, os pilotos gaúchos são muito respeitados. A gente pode citar também algumas categorias. Hoje, a Endurance Brasil, que é uma referência nacional em carros rápidos, carros muito velozes, é uma categoria que nasceu do nosso regional aqui e se tornou nacional. A categoria Turismo 1.4 RS também vai ter, em novembro, a etapa valendo para um certame nacional, que vai ser a Turismo 1.4 Brasil. Então, o estado aqui realmente é de destaque no automobilismo nacional, com certeza. Bom, a pandemia, o quanto que ela afetou, vamos dizer assim, o calendário do automobilismo gaúcho, do calendário do automobilismo brasileiro. O que que tu pode falar para a gente sobre essa situação? E agora que retornou, agosto mais ou menos ali, retornou o calendário. A pandemia afetou todo mundo, né? E o automobilismo pegou junto também. A gente teve Tarumã, por exemplo, sem provas, a gente teve somente treinos. Por um período até treino estava fechado. Então, muitos pilotos não puderam treinar. Isso afetou toda a cadeia econômica também do automobilismo, com a parte de preparação. Muitos preparadores que vivem disso aí. Então, com o retorno agora, é uma nova vida que a gente vai ter de volta, né? A gente acabou condensando o calendário todo. Então, de oito etapas que a gente teria o ano todo, que deveria ter começado em março, a gente vai concentrar tudo no final do ano agora. Então, agora a gente vai estar tendo a terceira etapa. E a Tourism 1.4 vai ter a... Seria a quarta etapa no final de novembro. E a Classic termina o ano apenas em dezembro. A gente vai ter a nossa quarta etapa acontecendo junto com a 12 Horas de Tarumã. Esse ano é 19 de dezembro, largada à meia-noite de sábado. E a Copa Classic, então, vai fazer três baterias no período da tarde, início da noite, e uma última bateria já completamente no escuro, que é uma coisa fantástica. O público adora. E a gente espera que esse ano a gente consiga já ter liberação do público em dezembro. É uma expectativa que a gente tem, apesar de que a gente não tem como prever como vai acontecer. Mas a expectativa é que tem, a gente torce por isso. E esse ano mesmo já tem muitos carros confirmados, com inscrição já, tanto para a Classic Challenge, quanto para 12 Horas de Tarumã. Maravilha. Bom, acho que até é interessante falar a diferença de correr com e sem público. Como é que tu percebe essa... Como é que tu percebeu isso durante esse período? Na verdade, a maioria dos pilotos, quando está dentro do carro, esquece do resto. A gente realmente tem que ter uma concentração muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é estranho quando a gente anda num autódromo sem público nenhum. A gente adora o público no autódromo. E Tarumã, então, nem se fala que é um dos autódromos que mais público recebe. Então, esse final de semana, não ter o público presente vai ser uma coisa estranha. Vamos contar que a gente vai saber que o público vai estar em casa assistindo, né? Na transmissão pela internet. E aí a gente consegue fazer um espetáculo bonito para quem estiver em casa assistindo. Maravilha. E só repetindo, pessoal, para poder acompanhar as provas, tudo o que acontece no Tarumã e também, de alguma maneira, o automobilismo gaúcho poder acompanhar e também as provas ao vivo. É possível, né? É possível. A gente vai deixar um canal fácil de encontrar no YouTube. É o canal do Curva do S. Que vai passar todo o evento. E também nas páginas do Facebook, da Copa Classic e da Turismo 1.4. Eles também vão estar ao vivo. Uma transmissão bem bacana. A gente já fez uma transmissão muito legal no Veloparque, no mês passado. E ficou muito bom mesmo. Um padrão de qualidade muito bom. Então, a gente vai tentar. Claro que não é a mesma coisa que estar presente no autódromo. Mas a gente vai tentar trazer o autódromo para dentro da casa das pessoas. Maravilha. Cleiton Krause, piloto, conselheiro do Autódromo de Tarumã. Obrigado pela gentileza e atenção com a gente aqui em mais uma vez no TVE Esportes. Eu que agradeço o convite. Quando vier um novo convite, a gente está aqui presente com certeza. Maravilha. Obrigado. Valeu. E o TVE Esportes está chegando ao fim. Mais esportes você acompanha aqui na TVE, logo mais às quatro da tarde, com Bangu e Toledo, do Paraná, direto do estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Nós voltamos no próximo sábado. Agradecemos muito a companhia de todos e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri